Uso correto dos porquês. Sabe diferenciar? Anote essa dica que ela é valiosa. Porquê separado e sem acento, ele é sempre utilizado quando você quer fazer uma pergunta. Observe a pergunta. Por que você estuda? Você pode substituir também pela expressão por qual motivo. Então, neste caso, o porquê, ele é separado e sem acento. Por que você estuda? Ou então, por qual motivo você estuda? O porquê junto e sem acento, ele é utilizado quando você quer dar uma resposta. Observe na frase. Estudo porque quero passar. Toda vez que o porquê for junto e sem acento, você pode substituir por pois. E a expressão continua com sentido. Por exemplo, estudo pois quero passar. Então, neste caso, esse porquê, ele exerce a função de uma conjunção. Então, no caso seria estudo, porquê junto e sem acento, quero passar. Quando eu vou utilizar o porquê separado e com acento, eu vou utilizar ele sempre no fim de frase. Por exemplo, vocês estudam por quê? Então, neste caso, eu vou utilizar o porquê separado e com acento. Ele sempre vem no final da frase. E quando eu vou utilizar o porquê junto e com acento? Bem, o porquê junto e com acento, ele exerce a função de um substantivo. Por ele exercer a função de um substantivo, ele vem sempre acompanhado de um artigo. Por isso que neste caso é, não sei o porquê de sua tristeza. Aí, neste caso, é o porquê junto e com acento. Notaram a diferença? O porquê separado e sem acento, ele é utilizado quando você vai fazer uma pergunta. Por que você estuda? Você pode substituir esse porquê por qual motivo? Por qual motivo você estuda? O porquê junto e sem acento, ele é utilizado quando você for dar uma resposta. E você pode trocar por pois. E a frase continua com sentido. Por exemplo, estudo pois quero passar. O porquê separado e com acento, ele é utilizado no final de frase. Vocês estudam porquê. E o porquê junto e com acento, ele exerce a função de substantivo. Ele sempre vem acompanhado de um artigo. Não sei o porquê de sua tristeza. Aí, neste caso, é porquê junto e com acento. Gostou da dica? Salva, compartilha, printa e não erre mais. Tchau. Obrigado.